O governo federal está preparando a sua nova aposta que é o Desenrola Brasil. Muita gente que está com nome sujo no SPC será contemplada. Você que está devendo, está com nome sujo no SPC, de repente seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, fica atento porque o governo vai anunciar e a previsão entre abril e maio. O Desenrola Brasil está chegando e também vem aí as novidades sobre Minha Casa Minha Vida. O valor aumentou de R$ 85.000 para R$ 140.000, o imóvel da faixa 1. Quem ganha até dois salários, R$ 2.640 em média. Quem faz parte do Bolsa Família terá direito a essa casa, esse apartamento, esse residencial. É a faixa 1. Você que paga aluguel hoje, você que não tem casa, de repente fez uma puxadinha, na casa da sua sogra, da sua mãe, lá nos fundos, fez um quartinho. Se ele não tem nome na sua casa, você será contemplado. As prefeituras irão iniciar esse processo de cadastro. Bora trazer todas as novidades a partir de agora? A partir de agora, aqui no som, aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Deixa eu logo mostrar aqui uma matéria importante, porque tem muita gente questionando. Alex, é verdade que o Desenrola Brasil vai ajudar todos que estão aí com débito, estão devendo e vão ter o nome limpo? Recebi muitas perguntas e a resposta é positiva. Ó, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, falou na quinta-feira que o Desenrola será lançado assim que for concluído o desenvolvimento de software específico para o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, com garantia do governo, que não tem prazo específico para acontecer. Eu já vi alguns técnicos, alguns parlamentares, dizendo que a previsão entre abril e maio ser lançado. E aí os sites vêm falando, por exemplo, o UOL diz que Desenrola Brasil será lançado após conclusão do sistema operacional. O FDR diz que o programa Desenrola Brasil renegocia as dívidas de milhares de brasileiros, veja como participar. São 80 milhões de pessoas que estão devendo. O programa Desenrola Brasil trava com indefinições com setor privado, diário do comércio. Isso aqui o governo está negociando, conversando. Na agência Brasil diz que lançamento Desenrola Brasil depende de finalização ou da finalização do sistema operacional. Olha, gente, o que a gente vem falando vai acontecer, tá? Agora, o que é que chama atenção nesse momento? Bora lá. O governo está preparando aí, quer dizer, o Congresso está preparando uma grande votação. que é a medida provisória das regras do Bolsa Família. O presidente Lula, ele sancionou o novo Bolsa Família e vale por quatro meses, que é a medida provisória. Março, abril, maio e junho. Maio ou junho, o Congresso, deputados e senadores vão votar nessas alterações. Está chovendo de modificações, de emendas. Os projetos que vão alterar essa medida provisória, isso é chamado de emendas. Então, tem a emenda da cota dupla, para que as mães possam receber em dobro R$ 1.200. Tem a emenda do Bolsa Inclusão. Famílias que recebem Bolsa Família e tem alguém que faça parte do BPC, mas que esse deficiente terá direito ao valor em dobro. R$ 600, a família passaria a receber R$ 1.200. É o Bolsa Inclusão, que deve ser votado também. Vem o Vale Gás. O Vale Gás, gente, é um programa temporário, 36 meses. 36 parcelas, mês sim, mês não. O problema é que esse programa não está pagando a todo mundo. Está pagando a 5 milhões e 900 mil pessoas. São 20 milhões. Cadê os outros quase 15 ou 16 milhões de Vale Gás? Parlamentares querem que o Vale Gás, além de pagar todos, também se torne um programa fixo, permanente. E vai ser apresentada na emenda pelo menos essa expectativa. 13º do Bolsa Família. Vários parlamentares querem colocar em pauta que o 13º se torne lei. Vocês estão entendendo aí o que tanto de projeto que vai ser votado? Maio ou junho vai acontecer essa votação no Congresso. Então são vários. O Bolsa Internet é um programa que o presidente Lula já garantiu que vai lançar. O Bolsa Internet vai ajudar. Ou você vai ter direito a essa internet de graça, ou vai funcionar os moldes da energia solidária. Energia social que tem gente que tem isenção completa. É 0,800, não paga nada. Dependendo da quantidade de kilowatts que você usa, do consumo. Ou você pode ter um desconto de até 65% na energia social. A mesma coisa vai ser com o Bolsa Internet. Tem gente que o governo está pensando em duas situações. Ou fazer uma isenção completa, ou 65%. Por exemplo, se você paga a internet hoje, paga R$ 50, R$ 80, R$ 90, R$ 100. Se você paga R$ 100 e o governo aprova o Bolsa Internet para ter um desconto de 65%, então você, em vez de pagar R$ 100, você pagaria R$ 35. E o restante, você iria comprar em alimentos para a sua família. Vocês estão entendendo? Como é que vai funcionar, por exemplo, o Desenrola Brasil? O Desenrola Brasil é o seguinte. Quanto menor ser o valor da sua renda, e você está devendo, maior será o desconto. Vou repetir, porque tem muita gente em dúvida. Quanto menor a sua renda, e você está devendo, maior será o seu desconto. São duas situações que serão estudadas. A primeira, se você deve, por exemplo, R$ 1.000, R$ 1.000, aí o governo resolve renegociar. Esse valor você poderá pagar à vista, R$ 200 ou R$ 300 à vista. Ou poderá parcelar um valor com desconto, R$ 400, e aí poderá pagar em torno de 6, 5, 4 parcelas. Dividir para você pagar e voltar a ter o nome limpo. O governo tem interesse em ver você com o nome limpo. Qual é o interesse do governo? É fazer com que todos os beneficiários possam ter o nome limpo. Para quê? Para poder comprar no mercado novamente. Ou seja, vai ser algo que o governo tem interesse em ver as pessoas com o nome limpo e, obviamente, voltarem a ter crédito e fazer a engrenagem da economia rodar. Então, essa é a questão. 80 milhões de pessoas é gente com força que está devendo, que está com o nome sujo. E o governo pensa o quê? Vamos limpar o nome desse povo para que eles possam voltar a consumir. Vocês estão entendendo agora o que está acontecendo? Então, pronto. É essa a situação, ok? Vai funcionar assim o Desenrola Brasil. Tanto os beneficiários do Bolsa Família serão contemplados, quanto as pessoas que recebem até dois salários. Tem uma regra aí que está para ser definida que fala em até três salários. Ou seja, um salário é 1.302. Se for até dois salários, passaria a ser 2.604. Se for três reais, passaria a ser 3.906 reais. Então, ou dois ou três salários, quem tiver devendo vai participar do Desenrola Brasil. Outra coisa. Quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil, o governo está pensando o seguinte. Hoje o desconto é de R$ 160, 40% para os R$ 400. O Desenrola Brasil poderá ajudar essas famílias a ter um desconto. Ou seja, menor, em vez de pagar R$ 160, pagaria R$ 40 ou R$ 80. Cairia de 40% para 10% ou 20%. R$ 40 ou R$ 80. R$ 24 parcelas, aumentaria para R$ 36 ou para R$ 48. Mas aí você pagaria um valor menor. Então, as pessoas que fizerem o empréstimo poderá também ser contemplada. Ok? Você já deu joinha, já deu like aqui. Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Dá essa moral aqui, viu gente? É importante, faz isso agora. Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu like. Faz isso. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse ninho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. A questão, por exemplo, do 10º terceiro. Eu defendo que todos os beneficiários possam ter direito ao 13º do Bolsa Família. E vários sites estão falando sobre isso. Por exemplo, aqui o R7 diz que o Congresso quer pagamento de 10º terceiro para o Bolsa Família, apesar da resistência do governo Lula. O governo diz que não pagará parceria extra em dezembro. Parlamentares defendem a medida para beneficiar famílias. Vocês estão entendendo aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Então, tudo vai depender de como vai funcionar esse sistema aí. Então, é importante a gente ficar atento a isso. O governo tem interesse em ajudar esses beneficiários. E por isso que a gente precisa acompanhar e apoiar. Uma coisa que poucas pessoas não entendem, e eu faço questão de frisar, é os parlamentares, nesse momento, que representam a população, vai precisar do seu apoio, do meu apoio, do nosso apoio. Por isso que a gente vai lançar uma campanha. Eu já venho falando e estou dependendo muito da sua resposta. Você sabe que, quando, quem teme a Deus, sabe que tudo acontece com a permissão dele. Então, se for para ter aumento o 10º terceiro, se for aprovado o 10º terceiro, se for ter aumento para a cota dupla, se as mães for ter direito a 1.200 reais, se o Bolsa Inclusão for aprovado para ter valor em dobro, tem tantos programas, Bolsa Internet, Desenrola Brasil, Vale Gás se tornar permanente, tudo isso vai ficar nas mãos desses parlamentares, desses homens. E o que é que a gente deve fazer? Pedir a Deus, orar a Deus, apresentar a Ele, ou eles. O que é que você acha da gente iniciar uma campanha? Dá a tua opinião aqui. Vamos iniciar uma campanha para a gente apresentar esses parlamentares que irão votar, ou maio, ou junho, para que seja o máximo possível de benefícios, novos projetos aprovados. Dá a tua opinião aqui. Você que teme a Deus, independente se você é cristão, ou evangélico, ou católico, você que teme a Deus. Vamos apresentar? Dá a tua opinião aqui. Vamos fazer uma campanha pedindo a Deus para que dê sabedoria e para que esses benefícios possam ser aprovados? Tem mais, tem muita gente falando, Alex, eu preferia ter um emprego. Pois é, tem parlamentares que querem colocar também aí para que indústria, comércio varejista, que contratar novos beneficiários do Bolsa Família, os beneficiários que abrem emprego, que eles consigam ter um emprego com carteira assinada, com regime CLT que tem direito a 10 terceiros, férias, essas empresas pagariam menos impostos. E aí, as empresas que contratarem mais, pagariam menos impostos. Ou seja, se a ideia pega, muita gente vai conseguir emprego. É ou não é uma boa ideia? O seu filho, por exemplo, de 13, 14, 15, 16 anos, que o governo possa aprovar agora também cursos gratuitos, seja na área de informática, seja na área elétrica, seja na área de mecânica, enfim. Está assim de jovem querendo fazer um curso, um curso que o governo possa pagar, patrocinar. E no final desse curso, o seu filho possa ter aí um aproveitamento, possa aprender uma profissão, para que no futuro ele também possa ter aí uma opção a mais. Vocês estão entendendo, pessoal? Está tudo claro aí? Muito bem. Nesse mês de março, os pagamentos começarão a partir do dia 20, segunda-feira, nisso, 1. Quando o pagamento cai na segunda, é pago no sábado, ou seja, no dia 18. Quem tem uma criança de até 6 anos, 11 meses e 30 dias, vai ter direito a mais R$ 150. Então, o card único, o caixa tem, já está aparecendo aí os valores, eu já vi muita gente feliz. Esse aqui é um print de uma das nossas escritas, dizendo, Alex, não aparecia no meu caixa tem, mas já apareceu, atualizou. Está aí, R$ 150 do primeira infância, R$ 150 porque eu tenho um filho de 6 anos, o Bolsa Família de R$ 400 e o adicional de R$ 200, vou receber R$ 750. Isso é bom. Então, tanto lá naquele site, no aplicativo caixa tem, quanto no site do portal Cidadão, já está aparecendo os valores. Outra beneficiária mandou para a gente, Alex, já está aparecendo aqui, R$ 400, vou receber agora em março, mais os R$ 200 do adicional, R$ 600. Eu não tenho um filho de 6 anos, mas tenho um filho de 12 anos. Então, vai receber R$ 50 a partir de junho. Então, as grávidas, há um projeto para que vocês possam ter direito a R$ 100. O governo aprovou R$ 50 a partir de junho. Tem parlamentar que quer dobrar esse valor. É outra situação. As crianças de 7 anos, adolescentes e jovens até 18, terão direito a mais R$ 50 a partir de junho. Tem parlamentar que quer dobrar esse valor para R$ 100. Está vendo aí que tem um montão de mudanças que poderão acontecer? Dá a tua opinião aqui. Minha Casa Minha Vida, fique atento às prefeituras. O governo anunciou as mudanças, os valores, creio que vai ficar em torno de R$ 80 a R$ 280, o valor da parcela. Onde tem mais casas do que beneficiários que aguardam a casa sendo aprovada, você vai conseguir. Mas onde tem mais inscritos e menos casas, então vai haver um sorteio. Os municípios, as prefeituras, vão iniciar em breve esse processo de inscrição. Então é bom você ficar atento aí na sua cidade. Todas as cidades, todos os estados do Brasil terão direito a Minha Casa Minha Vida. São 2 milhões de casas que serão entregues. 1 milhão de casas para o pessoal do Faixa 1, que ganha até 2 salários mínimos e que faz parte do Bolsa Família. Então você que faz parte do Bolsa Família, não tem casa, paga aluguel, você terá total prioridade. Ok? O Desenrola Brasil, gente, vai ser lançado, imagino, espero que seja agora entre o mês de abril e o mês de junho. Está certo? Aliás, entre abril e maio, nos próximos dois meses, em junho, é que vai acontecer a votação dessas mudanças, dessa medida provisória. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Beijo no seu coração, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.